Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu canal. E por que, você pode se perguntar, não tem nenhum vídeo mais aqui? Não. É porque eu... Então, tá com preguiça de fazer vídeo, porque... Então, tá querendo planejar fazer vídeo, né? Em uma outra semana, em outro ano, em outro mês. Aí depois disso, que foi no... Que foi no ontem mês. Aí eu não consegui fazer o vídeo, porque eu tava brincando. Aí depois disso, eu me esqueci de fazer o vídeo. Já tava de noite, já tava bem tarde. E... Agora, eu vou fazer esse vídeo. E agora eu vou ensinar pra vocês como se fazer um... Como o costume de Rex, nesse jogo aqui. Primeiro... Olha, então... Amanhã eu vou fazer um vídeo como fazer um Alocel. E depois de amanhã eu vou fazer um vídeo como fazer um Velociraptor. Aí então eu vou começar logo, porque... Minha bateria tá com 1%. Então, vamos começar. Primeiro, eu não tenho nenhum skin, por quê? Não vai. Não vai. Eu não tenho, mas... Vai assim mesmo, por quê? Eu me julgo, hein? Ou você pode falar, uai, cadê a sua skin? Então, eu não tenho, mas agora vamos lá. Vou colocar esse celos aqui, ó. Agora sim. Aqui, ó. Então, agora vamos lá. Vou pegar essa calda aqui, ó. Vou pegar essa parte daqui, ó. Então... Essa foi a calda. Agora vamos pegar a parte do... Vou fazer essa... Agora vamos lá. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aí Então, eu vou beber dons É, mas eu não vou fazer um pouco de beber dons Agora sim, olha E esse aqui aqui Deixa eu me ver, então Deixa eu pedir Pronto Deixa eu pedir 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 R$ 400 400 Ou seja Já paguei R$ 400 Peraudinho Pode pegar Peraudinho Peraudinho Pode pegar Não pode Não pode E a tela... Olha... Olha... Nossa senhora... Não adianta... Agora sim... Pronto... Acabei de fazer meu tiranossauro... E... Pra o vídeo não ficar tão curto assim... Eita... O vídeo tá... Tá um pouquinho longo... Então eu vou já acabar e tchau gente... Até o próximo dia... Até amanhã... Esse foi meu do T-Rex... E agora... Ele vai dar um tchau... Efeitos especiais... Para... Fazer rugido... Primeiro... Acho um dinossauro... E... E tá avisando que... Esse rugido foi... Do T-Rex... Dele... Isso não... Ele só deu um tchau... Agora ele vai dar um verdadeiro tchau... Vamo mostrar o vídeo... Então... Ele deu... Ele deu... Me socorrem... Mas agora... Vamos lá... Pro rugido dele... Efeitos que ele tá bravo... Porque tá demorando o vídeo... Então... Como... Então... Como esse vídeo... Vai ficar grande... Então... Eu vou dar um tchau mesmo dele... Não sei se... Tchau... 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 Tchau...